Há séculos o capitalismo se consolidou como modelo de economia, possuindo um sistema de produção e lucros ligados à propriedade privada, desde então tem norteado o mercado mundial e as formas de consumo. No entanto, atualmente surgem especulações e características de um novo modelo, a economia colaborativa, preocupada com o desenvolvimento sustentável e não mais centrada no consumismo exagerado. Estamos diante de uma nova transição econômica? É isso que vamos discutir em nosso TV Câmara Entrevista de hoje, na companhia do consultor e professor de finanças, Carlos Silva. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista. Muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado pelo convite. Professor, vamos começar entendendo um pouquinho como que é o modelo atual da nossa economia. Na grande realidade, ocorre que a partir de 2008, com a crise financeira mundial que se alastrou para todos os cantos, começando nos Estados Unidos, Europa, e hoje nós vemos as consequências dela no Brasil, realmente a coisa chegou a todo mundo, porque a economia norte-americana é a maior do mundo e é muito forte. Dentro de algumas camadas, algumas classes sociais, começou a surgir um novo modelo. A princípio, uma tendência. Essa tendência foi exatamente aquilo que, para que eu preciso realmente despender todo o meu capital para poder ter alguma coisa? O que é o produto ou serviço de fato? Então, isso começou principalmente nas classes mais altas, aonde, por que eu tenho que despender um capital enorme para comprar um veículo luxuoso de última geração, sendo que, de repente, eu posso juntar um grupo, nós podemos usufruir isso, comprar aquele mesmo veículo, um barco ou alguma coisa adicional e podemos ter, usufruir exatamente o mesmo serviço. Então, isso começou como uma pequena tendência. Na época, era uma coisa muito incipiente, mas, de repente, começou nas classes mais altas, as pessoas, inclusive, a comprar produtos de luxo, que ficavam, muitas vezes, apenas para um uso específico e, de repente, poderia ser compartilhado colaborativamente com várias pessoas. Então, isso começou realmente na classe alta. E, de repente, espera um pouco, será que isso não pode nos auxiliar a sair um pouco desse consumismo louco, onde todo mundo vai comprando as coisas e, simplesmente, acumulando aquele fator acumulativo? Isso acabou acontecendo. E isso acabou sendo mais acelerado ainda por uma coisa que nós chamamos, que todo mundo conhece ou denomina como rede social, mas que, na realidade, é a rede virtual. Então, todos esses grupos que surgem na internet e tudo, a princípio, eles surgem como uma rede virtual. Quando que eles se transformam, efetivamente, numa rede social? A partir do instante que um colabora com o outro ou que um auxilia. A sociedade em si, ela tem que se auxiliar, ela tem que ser colaborativa. Então, a sociedade sendo colaborativa, a rede, ela deixa de ser, simplesmente, uma rede virtual, onde eu coloco um nome e tenho um contato de vez em quando, para, de repente, nós podemos colaborar de uma maneira cada vez maior. Então, isso vem acontecendo e vem sendo uma tendência que vem crescendo no mundo todo. E como que a economia colaborativa, como o senhor já citou, como ela tem impactado aqui o Brasil e como ela está hoje, a partir desse pensamento, a posição dela no mundo hoje? Ela continua se mantendo dessa forma ou tem algumas variáveis? Sim, essa tendência, ela começou, como nós explicamos, em 2008 e ela vem crescendo. Então, hoje, as pessoas, de uma maneira geral, elas pensam principalmente no planeta, têm pensado nessa questão ambiental, toda essa questão do desperdício que existe, que é muito grande. E, de repente, o que acontece? Eu preciso de um furo para pendurar um quadro na minha casa. Por causa disso, eu preciso comprar uma furadeira? Eu preciso do furo, mas não necessariamente da furadeira. E, de repente, com a internet e as redes sociais se ampliando cada vez mais, quem tem uma furadeira aí? Isso faz parte, exatamente, do capitalismo. O capitalismo é nada mais e nada menos do que as transações, as trocas humanas dos agentes econômicos. Então, só que antes, o que acontecia na idade primitiva? Eu queria trocar uma pedra lascada com um boi, mas espera um pouco, meu boi custa mais caro que a tua pedra, não, mas a minha pedra está em tecnologia. Até que se chegou num denominador comum, que foi a moeda. Então, isso veio evoluindo, foi passando. Hoje, com todos os sistemas, essa grande revolução que nós vivemos nas telecomunicações e, principalmente, na comunicação individualizada de grupos, cada vez mais por WhatsApp, por outras redes, Facebook, LinkedIn, Twitter, que você está cada vez aproximando mais e mais as pessoas, de repente, começa a surgir uma nova mentalidade. Essa mentalidade mostra bem o orbe universal que nós estamos vivendo, de uma aceitação cada vez maior, uma cooperação cada vez maior. Parece que não. O mundo, em determinados aspectos, parece que a coisa está desandando, isso e aquilo. Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista do professor William Urey, que é um dos mais renomados antropólogos e homem que fez as regras básicas de negociação da Harvard Business School e ele fez uma colocação muito interessante. Nós já vivemos a situação da bomba atômica no passado. Será que hoje, somente esses atentados que nós estamos tendo, que são muito mais atentados de lobos solitários pequenos, é muito pior do que todo um efeito de um cataclisma nuclear? Será que nós não evoluímos? Com certeza nós evoluímos. Existe uma cooperação mundial muito maior entre governos, prova disso até agora na própria Olimpíada no Rio de Janeiro, as polícias basicamente de 250 países no mundo estão aqui no Brasil colaborando com a Polícia Federal Brasileira, com as forças brasileiras, para que nós tenhamos uma segurança. Isso é cooperação, isso é colaboração, isso é cooperativo. Então, se nós estamos vivenciando isso entre países, por que não entre pessoas? Eu preciso, eu quero ouvir uma música, mas necessariamente eu preciso do CD, eu preciso de um aparelho de som novo, eu tenho que sair e adquirir novamente, colocar o capital e de repente, com a obsolescência que a tecnologia nos traz, que a cada dia tem modificado cada vez mais, será que realmente eu preciso adquirir aquele bem, eu preciso adquirir aquele produto? Ou posso ter outros meios? É isso que se discute na economia colaborativa. Professor, o senhor falou com relação que a base realmente da economia colaborativa, ela vem aí do capitalismo, que não é de hoje, é algo antigo, até como eu citei aqui nas transações. Só que é uma impressão que eu tenho, permite-se dizer que quando se fala em capitalismo, ou quando alguém é chamado de capitalista, tem o teor pejorativo, as pessoas falam que você é muito capitalista, não, que o pensamento é muito capitalista, ou seja, quais são os pós e contras que o senhor analisa, por exemplo, até mesmo dentro da própria essa economia colaborativa que tem sido algo que vem crescendo, mas que vem de um princípio que já é conhecido desde os primórdios na questão da negociação, quais são os pós e contras do capitalismo e qual a influência desse pensamento que nós temos hoje na maioria da sociedade de que muita gente pensando que quando se fala em capitalismo, alguém pensa que é algo negativo, pejorativo. Perfeito, sua colocação é perfeita. Na grande realidade, na essência humana, a única coisa que faz parte da essência humana é negócio. Ou seja, a partir do instante que você nasce, a primeira coisa que você faz, você chora, você não sabe falar. É porque você quer alguma coisa em troca. A partir desse instante se estabeleceu uma relação de negócio, ou seja, o bebê com a sua mãe, ele quer alguma coisa em troca. Então ele está chorando porque ou ele está com frio, ou ele está com fome, ou ele está com dor. É a forma de nós nos comunicarmos. Então as transações sempre fizeram parte da humanidade, desde o instante que nós somos colocados ao mundo. Então, a única coisa que depois foi se regulamentando com o passar dos anos e tudo mais, foi uma forma de equilibrar ou fazer o equivalente para que pudesse fazer essas trocas de uma forma mais conveniente. Aí o surgimento da moeda e tudo mais, que é uma coisa bastante histórica. Porém, a essência da troca, do mucambo, como nós falamos, nunca deixou de existir entre as pessoas. Você deve lembrar algum tempo atrás, quando nós não tínhamos todas as comunicações, de vez em quando faltava açúcar em casa, batia na casa do vizinho, me arruma uma xícara de açúcar, de sal, e um ia auxiliando o outro. Então a colaboração, a troca sempre existiu. O que hoje nós vemos, no caso que nós denominamos como economia colaborativa, é muito mais no sentido que as comunicações passaram a interferir, os grupos passaram a interferir e essa tendência ela vem se aumentando principalmente para as pessoas que começam a pensar muito mais em responsabilidade social. Então, no fundo, ela faz parte do capitalismo. O capitalismo é isso, é a transação, a troca que existe entre os agentes econômicos. Porém, o nome acabou sendo, em função exatamente de vários sistemas econômicos e principalmente desde a época da Revolução Industrial, da exploração do trabalho e tudo, acabou tendo, com toda razão, como você bem colocou, esse termo pejorativo, essa queda, dizendo que capitalismo é única e exclusivamente a fonte do capital, isso e aquilo. Não. Nós vivemos num planeta. Esse planeta é único. E nós temos que preservar esse planeta. Nós temos que viver num nível de cooperação muito maior. Esse século XXI nos mostra exatamente isso. Uma tendência cada vez maior de vivemos de uma forma cada vez mais colaborativa, cooperativa, entre povos, entre grupos diferentes, entre diferentes pensamentos, opiniões, mas que podem se auxiliar, podem se complementar. Maravilha. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje nós estamos conversando sobre economia colaborativa. Está conosco aqui o consultor e professor de finanças, Carlos Silva. Professor, dentro desse pensamento, dessa nova, que podemos chamar de novo modelo econômico que estamos vivendo, o Brasil, como o senhor tem avaliado o Brasil nesse formato? A gente sabe que, como o senhor bem disse, é algo que nasceu na Europa, nos países mais ricos, mas que também já tem atingido o Brasil. Como é que está essa relação com o Brasil com relação a esse novo modelo de economia? Cada vez mais no Brasil, o Brasil hoje está totalmente inserido no mundo. Então, cada vez mais, todas essas tendências, esse surgimento dessas novas oportunidades têm caído no Brasil. Realmente, dentro, o nosso país é característico de toda essa diversidade que vem do mundo todo e, com isso, ele tem tido um apelo bastante grande. Hoje, no Brasil, já se começa a ter um pensamento, uma mentalidade voltada exatamente para a responsabilidade social. Por que do desperdício? Por que eu preciso realmente consumir ao extremo? Por que eu tenho que andar somente na moda? Será que, na realidade, eu não tenho que vestir coisas confortáveis, ter uma vida mais confortável do que simplesmente sair para um consumismo exacerbado? Essa tendência que nasceu, principalmente nos Estados Unidos, desse consumismo muito grande, depois se espalhou para a Europa e aqui no Brasil, hoje ele começa a denotar um caminho um pouco mais diferente, onde as pessoas estão criando a consciência de que nós temos que preservar alguma coisa. Os recursos, a gente sempre diz que a grande equação que nós temos que responder nesse século XXI é o seguinte, as necessidades humanas são ilimitadas, porém os recursos são finitos. Como que eu equilibro essa equação? De que forma? Isso tem que ter a participação de todos. Então, isso faz com que uma nova geração que aí vem surgindo, comece a perceber algo que talvez, principalmente na minha época, a gente percebia, nós não tínhamos as riquezas, os recursos que nós temos hoje. Tanto que nós dizemos que a geração mais rica é essa que está aqui agora. Se você for perguntar para a sua avó se ela tinha ferro a vapor, forno de micro-ondas, a minha é muito menos ainda. Verdade. Porém, é só isso que nós estamos buscando? Só esse consumo exacerbado? Ou realmente a vida representa alguma coisa maior? Então, hoje a resposta, e nós já temos essa nova geração, essa geração que o pessoal batiza de Zê, ou outras gerações aí que virão, aonde, embora a riqueza dela seja maior de todas, menos pode significar mais. Então, existe um início de pensamento e você vai ver uma tendência se caracterizar muito, essa mega tendência mundial se caracterizar muito por esse caminho. Menos significa mais. Precisamos realmente colaborar de uma forma melhor, ter uma vida mais tranquila, e, de repente, abrir mão de algumas coisas que a gente se apegava tanto. Foi interessante, professor, citar essa questão mesmo, da questão dos avós, do menos com mais, porque eu cresci também, eu creio que você também cresceu, eu vendo que no tempo não tinha isso, não tinha aquilo, mas éramos felizes. Por exemplo, hoje, da mesma forma que eu coloco isso para os meus filhos, quando eu vou falar alguma coisa, olha, no meu tempo eu não tinha acesso à internet, a gente ficava na rua, nós éramos mais felizes, porque aí tem a questão da saúde, porque você se exercitava mais, enfim. Hoje, com a tecnologia, as crianças saem menos, aí vem a questão, podem ficar mais doentes, porque não se exercitam como antigamente. A gente ouve essas histórias muito, muitos defendem, alguns antropólogos, mas o que eu pergunto é assim, dentro desse modelo também, que faz parte da economia colaborativa, eu pergunto sobre a questão econômica dos países, das cidades, começar pelas cidades, pelos países, enfim, do mundo, então. Nós já não estamos tão reféns do modelo atual econômico, antes da economia colaborativa, ou seja, perdemos no passado essa economia colaborativa, e hoje estamos reféns de um novo modelo, ou do atual modelo mais utilizado, e se a economia colaborativa voltar, qual o impacto que isso vai ter nesse modelo de país? Algumas empresas bem avançadas já começam a enxergar isso como uma grande oportunidade. Agora mesmo, você vê essa questão exatamente desse jogo que acabou de sair de um aplicativo do Pokémon, que é o que mais falado, inclusive outro dia até foi divulgado aqui nos Estados Unidos, o que está fazendo isso? Isso está fazendo a colaboração entre as pessoas. Onde é que tem? As pessoas estão saindo mais à rua, não adianta simplesmente você ficar com o aplicativo sem você ir buscar na rua. Então isso está forçando as pessoas a andarem mais. Eu já vi grupos de jovens se encontrando, opa, estamos aqui. Outro dia me chamou bastante a atenção, até álbum de figurinhas e tudo mais, você vê às vezes o grupo se reunir nas praças e fazer as trocas das figurinhas. Eu passei, vi um burburinho lá, olhei, falei, o que está acontecendo? Não, era grupo que estava trocando, e eu vi pessoas de todas as idades. Então isso mostra realmente que as pessoas, elas estão saindo um pouco daquele modelo tradicional de simplesmente, ah, eu tenho isso, eu tenho a posse disso e só a posse me interessa. Na realidade, no fundo, no fundo, essa posse, ela é muito ilusória. Você tem um imóvel, por exemplo. Você tem um imóvel, porém, se você não cumprir com os seus impostos, o pagamento e tudo mais, esse imóvel pode ser retirado de você. Se você não pagar a taxa de condomínio, você está em débito. Então até que ponto que essa posse, ela é total, é legítima? Coisa que no passado existia muito, essa questão dessa ilusão da posse, eu tenho a posse verdadeira. Será que realmente é isso? Então esses são alguns pontos, algumas premissas, que a economia colaborativa começa a jogar por terra. E as empresas mais avançadas, as empresas que estão em uma visão cada vez mais de longo prazo, olhando o futuro, essas novas gerações, já começam a despertar para isso. Nós temos o exemplo da DHL, que é uma das maiores empresas de logística no mundo. De repente, ela começou a perceber que o faturamento dela estava caindo em função de pessoas que estavam entrando no circuito, fazendo trocas, e ela criou um programa chamado MyWays e começou a colocar o receptor com o cara que está enviando, a pessoa que está enviando o material e começou a colocar em contato, aonde com isso ela criou uma nova oportunidade. A Toyota, por exemplo, hoje percebe e tem uma rede de concessionárias que faz com que algumas pessoas precisem, de repente, de um carro de luxo, mas não por um período muito longo, ao invés da pessoa ir lá e adquirir o veículo, ela loca o veículo por um determinado período e a pessoa usa. Então, isso vem acontecendo gradativamente. Ele ainda, eu diria para você, que é bastante incipiente, mas a tendência é cada vez maior. Outro dia, nós vimos o caso de dois empresários, que são sócios, muito amigos e tudo mais, e tiveram uma boa lucratividade e o sonho dos dois, por incrível que pareça, era ter um Porsche. Por que cada um comprar um Porsche? Eles foram lá e compraram o Porsche em sociedade, meio a meio. E com isso, um mês um usava o carro, outro mês o outro usava, e eles cansaram do Porsche, que já fizeram, satisfizeram isso, e pegaram e venderam, e aplicaram em outra coisa. Então, você começa a ver alguns exemplos muito interessantes do que vem acontecendo na sociedade. É como eu falei para você, será que realmente eu preciso comprar um CD se eu quero a música? Qual o benefício que eu quero do produto? E não o produto em si, mas muito mais o benefício do produto e do serviço. Então, as pessoas estão começando a pensar muito exatamente nesse aspecto. Processo de conscientização, né? Processo de conscientização. E isso vai ocorrendo quase que de uma forma natural. Por isso que a tendência tem que ser observada. E quem observar essa tendência, o Uber. Uber é um belíssimo exemplo. De repente, até criou uma revolta dos taxistas, porque você cria elementos novos na economia que as pessoas não estão acostumadas, as pessoas não conseguem perceber. De repente, aquilo vai tomando conta, aquela tendência toda vai tomando conta. Você vê, eu vejo inclusive nas rádios hoje, bastante colaborativas, a pessoa está no trânsito, olha, passa para a rádio, passa um WhatsApp, passa uma mensagem, olha, aqui está totalmente congestionado e imediatamente essa informação é passada para todos. Isso é a cooperação, isso é a economia, é a troca, exatamente, pode ser de informações, de valores, de ideias, de pensamentos. Tudo isso faz parte exatamente desse sistema de troca, que nós batizamos de capitalismo, por causa do capital que surgiu, que era o denominador comum. Esse denominador comum, talvez no futuro ele comece a perder o seu efeito, do qual ele surgiu. Talvez nós não chamaremos mais de capitalismo, mas realmente de economia colaborativa. É verdade. Economia colaborativa é o nosso tema de hoje, olha, sustentabilidade, tecnologia, novas exigências e formas de consumo. O que é a economia colaborativa? Como ela tem mudado mesmo o nosso dia a dia? Tudo isso você confere já já na nossa conversa aqui no estúdio. O TV Câmara Entrevista volta já.